Música Bom dia gente, estamos aqui na barraca E aí né Maia? Vai de chuva Muita chuva, mas estamos tudo ok aqui Tá molhando Maia? Não E o primeiro dia? Bom dia Você dormiu aonde? Um dia no carro, um dia na barraca Dormiu no carro e agora está na barraca, né? Mas está gostosinho aqui? Tá Hein? Muito dia Você colocou aqui o café? O café Isso aí Todo mundo colabora Vamos pra onde agora? Hein? Vai pra onde Maia? Café Aonde é o café? E sua casa é aonde? Gostou? Vem cá, vem cá Estamos aqui agora com a minha vitória Por favor, me dê uma entrevista aqui Quero saber como foi sua dormida hoje Como foi sua dormida hoje? Diga pra gente aqui, a galera do seu YouTube Foi legal Foi 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 confortável? Foi E você sentiu que ficou com frio? Sim Mas aí cobriu, né? Aí passou, né? Sim Minha está ok Minha está ok Minha, papai Mamaya Bocão, um, dois, três Olha galera Tem uma nebulina aqui agora Tá vendo? São exatamente doze horas Aí tem uns dez anos mais ou menos Que eu fui na Conceição dos Gatos Conceição dos Gatos não Lagoa dos Patos Lagoa dos Patos E aí Carol quer conhecer E a gente está procurando aqui Porque a gente não sabe onde que é Já peguei as dicas Estamos chegando ali agora Ali na entrada A gente está procurando a entrada Isso aqui é alto Está nas alturas aqui Toma ele subir, subir E estamos nas nuvens Olha gente A gente está andando aqui na trilha De repente Olha para aqui Uma nascente Olha Maia Nascendo água no chão A água está nascendo do chão É, ela está nascendo Uma nascente Vem ver, pai Ai Você? Você, pai? Sim Água aí Limpinha, limpinha, limpinha Está vendo? Aí dá para beber Essa ali é a filha Nascente aí É nascente aí Lógico que é pela outra Mas no final ela pode se bater Não é não? Estamos agora chegando Na Lagoa dos Patos E as fontes foram tudo se encontrando E agora, pai, estamos caminhando nas águas Vai, pai Pode ir, trilheira Na frente Isso Está vendo? Já vai lavando os pezinhos É o que, pai? É a água de verdade Água de verdade, né? Sim E você viu onde ela está nascendo? Não Viu a nascente dela, não? Sim Você viu uma delas, né? Sim, tudo isso Tem muita água Nascente pode beber Mas a do mar, não Aqui estamos o que? Na areia de praia Na areia de praia, exatamente Aqui, antigamente, era o fundo do mar Era? Era sim Você sabia disso? Claro Que aqui a chapada era o fundo do mar? Não Não sabia, não? Não Ô, meu Deus Eles tinham dois lados ali, ó Perguntou pra onde é Eu falei, rapaz, é seguir as águas Ó, aqui é argila, viu? Inclusive, tá se arredando Peraí, tem uma pedra no meio do caminho Ai O ano Corrava, tá aqui Se dá, peraí Aí lá, galera O morral Também vamos subir aquele morro, hein? Não é hoje Breve É o que, Maia? Estou botando força no meu pé Vai, filha Minha aventureira anda melhor que a mamãe aí na trilha Não Só é seguir a água E agora? Isso, garota Hoje é segunda-feira Dia 27 de dezembro de 2021 Tô vindo pela primeira vez Na Lagoa dos Patos Aqui na Chapada Diamantina A gente tá fazendo a trilha Maia também nunca veio Henry veio tem mais de 10 anos Então Também tá meio perdido Mas A trilha é linda Não é trilha particular É trilha mesmo no meio do mato Ó Mas Diz que lá é lindo Eu acho que não é cachoeira Acho que são três lagoas Ui! Meu Deus Bem grandes, quase caio A trilha não é trilha feita É trilha de nascente Aqui é tudo água nascente Ó Que vai descendo até a lagoa Eu acho, né? Vamos indo Henry tá lá na frente Com Maia Largou a mamãe pra trás Maia danada Enquanto eu tô aqui Me acabando Pra não cair Maia tá Ui! Maia tá lá na cada zorra Ouvi dizer agora Que a Chapada Diamantina Muitos e muitos Muitos anos atrás Estava no fundo do oceano O que explica Essa areia Muito parecida Com a areia da praia A mesma textura É bem parecidinha Bem gostoso de andar Só a pedra Que é bem mais lisinha Mas é porque aqui Corre água nascente Tempo em dia Lagoa dos Patos Lagoa dos Patos Lagoa dos Patos Vamos escolher a piscina Qual a piscina Que a gente vai tomar banho Agora aí Agora Fala pra papai Tá Lagoa dos Patos Lagoa dos Patos E agora aqui no Conceição dos Gatos Dá uma descansadinha